E aí, maravilhosos! Olha, hoje eu vou ensinar um treino pra você detonar a gordura da barriga. Vamos acelerar o metabolismo pra queimar tudo, beleza? O treino é dois minutinhos apenas. Amigo turco de Júnior Viana. Não briga não, amor! Não briga não, amor! O movimento é muito simples. São três movimentos. A gente vai fazer uma corridinha indo pra frente. A gente vai fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro e volta. Um, dois, três, quatro. Beleza? Nós vamos fazer isso quatro vezes indo pra frente, voltando, tá? O segundo movimento, a gente vai subir a perna e tocar no joelho. O braço vai lá em cima, joelho. Lá em cima, joelho. Beleza? E o terceiro movimento, a gente vai fazer uma corridinha pro lado e elevar o joelho, tá? Vou fazer assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá certo? Sempre que você for saltar, lembra, tem que amortecer a queda, tá? Saltar na ponta do pé, que é pra não machucar o joelho, não sobrecarregar a coluna. Beleza? Então, sempre, ó, amortece. Tudo que você for fazer, ponta do pé, tá? Nunca inteiro com calcanhar, tá? Sempre ponta do pé. Vamos lá? Ó, não fica preocupada. Se você achar que tá demais, tá? Se tiver demais, você vai acompanhar a Mani, tá? E, se tiver tranquila aí, você vem comigo, tá? Respira, vai no seu máximo, tá? Vamos. Sete, oito e... Um, dois, três, quatro. Volta. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. E volta. Um, dois, três, quatro. Mais uma. Um, dois, três, quatro. Volta. Um, dois, três, quatro. Feito isso, tá? E indo, voltando. Braço lá em cima. Daqui a pouco a gente vai fazer a música inteira, tá? Braço lá em cima, em cima e toca no joelho. Pulando. Você vai fazer um oito e um dois, assim, ó. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, parou. Tem até um impulsozinho que depois você põe no chão, você pode até fazer isso, né, Boni? E aí, o terceiro movimento vai pro lado. Amortece a queda, sobe o joelho, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá fazendo a música? Vou cantar o que eu souber aqui, você me acompanha, tá? Sete, oito, e... Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebê curtir e ganhar. Eu vou pro bar, bebê curtir e continuar. E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu... Continua de novo, vai. Não, 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 não. Meu amigo. Mudou. No joelho, vai. Não, 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 amor. Não, 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 amor. Não, 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 não. Entenda. Respira. Vai. Mais um, dois. Um, dois, parou. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dez vezes. Vai. E eu não sei cantar, hein? E parou. Respira. E aí, você vai voltar tudo de novo. Olha como eu fiquei. Ofegante. Você ficou também, Vini? Também. Mesmo não adaptada. Mesmo não adaptada. Tá vendo? Então, é isso. O que faz você queimar gordura da barriga. Detonar, que emagrecer. É isso. Treino de alta intensidade. Beleza? E aí, vamos lá praticar? Vamos lá.